Olá pessoal, aqui é o Mairo Vergara trazendo mais uma dica de inglês pra vocês e hoje eu vou falar sobre um assunto bem legal que é o seguinte, que é aprender inglês não é uma corrida de 100 metros rasos, aprender inglês é igual correr uma maratona e por que eu tô falando isso? Bom, antes de eu explicar exatamente qual que é a relação entre aprender inglês e correr uma maratona, deixa eu contar uma historinha rapidinho pra vocês, tá? Não vai ser muito demorado. Em 2006, uns bons anos atrás aí, eu fiz um intercâmbio pro Japão naquela época eu estudava japonês e, bom, eu estudei muito japonês, consegui uma bolsa de estudos morei, fui pro Japão e morei no Japão durante um ano. E quando eu tava lá no Japão, uma época lá depois de quase um ano lá, surgiu uma maratona lá perto da cidade onde eu morava, em uma outra cidade ia ter uma maratona nesse lugar e uma brasileira que morava lá, ela me convidou, convidou também outras pessoas pra ir correr essa maratona. E eu não sei se você sabe como é que funciona a maratona já correu uma maratona, mas uma maratona, ela tem 42 quilômetros, se eu não me engano é 42 quilômetros, 125 metros. Então não é fácil correr 42 quilômetros. E, bom, mas a gente foi lá, resolvemos correr. Naquela época eu fazia muito exercício, hoje eu tô bem mais parado, mas fomos correr a maratona. Então foi eu, uma brasileira, um brasileiro e um japonês. E a gente treinou mais ou menos um mês, um mês e pouquinho pra essa maratona e a gente foi correr a maratona. E quando eu comecei a correr a maratona, durante a corrida, eu percebi uma coisa. Tinha um monte de gente mais nova, naquela época eu tinha 22 ou 23 anos e tinha um monte de gente com essa mesma idade que eu, às vezes gente mais nova, um pouco mais velha e também tinha algumas pessoas com um pouco mais de idade, pessoas com 40 ou mais. E no início você acha que as pessoas que tem 40 anos de idade ou mais, você acha que elas não vão ter dificuldade, não vão conseguir completar a maratona, porque, enfim, já tem mais de 40, já é mais difícil fazer exercício, mas conforme eu fui correndo a maratona e você vai correndo, você corre com milhares de pessoas, você vai olhando as pessoas e aí eu comecei a notar que esse pessoal mais velho, de 40, 50, 60 anos, tem uns velhinhos assim correndo, comecei a notar que esse pessoal eles começam a correr a maratona num ritmo e eles vão até o final no mesmo ritmo. Enquanto o pessoal mais novo, eles começam meio rápido, saem correndo na frente, você vê várias pessoas correndo mais rápido e depois de um tempo essas pessoas cansam, não conseguem mais acompanhar. Enfim, a moral da história é o seguinte, se você não é um maratonista, se você é uma pessoa que corre por prazer, por hobby e você quer correr a maratona, quando você vai correr a maratona você tem que manter aquele mesmo ritmo durante toda a maratona. E eu completei a maratona, eu levei 6 horas e 2 minutos, se não me engano, para completar essa maratona, mas eu fui correndo sempre bem devagarinho e mantive esse ritmo de correr devagarinho, enquanto um monte de gente corria rápido, a gente foi bem devagarinho. Dessas 4 pessoas que correram comigo, chegou só eu e o japonês, os outros dois brasileiros ficaram pelo caminho, porque quando você corre você tem uns checkpoints, ou seja, tem uns determinados pontos da maratona que você tem que passar dentro de determinado tempo. Teve até alguns que eu passei quase no limite do tempo, mas enfim, completei a maratona. Foi uma experiência muito legal, é difícil, você cansa muito, mas é isso, você tem que manter o ritmo correndo sem parar até o final da maratona. E o que isso tem a ver com aprender inglês agora, que é a grande questão desse vídeo? É o seguinte, quando você começa a aprender inglês, não adianta você pensar que o inglês é uma corrida de 100 metros rasos, então muita gente começa e a primeira semana, segunda semana, estuda um monte, estuda várias horas por dia, dá aquele gás, e aí passa algumas semanas, para, desiste de estudar, fica um tempão sem estudar e depois volta, daqui a alguns meses e estuda mais um pouco, e aí para e volta daqui a alguns meses e estuda mais um pouco. Desse jeito não funciona. Você tem que imaginar o inglês como uma corrida, como uma maratona, uma corrida de 42 km ou mais, uma corrida de 42, 420 km, 4.200 km, você tem que pensar que é uma coisa, é uma jornada muito grande, só que qual que é o segredo para você, igual o segredo para chegar no final da maratona, é você correr devagarinho e manter o ritmo ao longo de toda a maratona, no inglês é você ir devagarinho e manter esse ritmo, então 15 minutos, 30 minutos, uma hora por dia é perfeito, já é ideal, se você manter esse estudo regular e estudar todos os dias, da mesma maneira que você corre uma maratona devagarinho, você vai eventualmente, se você correr a maratona, for correndo devagarinho, eventualmente você vai passar nos checkpoints, você vai chegar no final, você vai completar a maratona, você ganha sua medalha, super legal, eu devia até ter pego, eu tenho guardado lá o número, a medalhinha, mas enfim, se você for correndo no mesmo ritmo, você vai chegar no final, se você todo dia estudar 30 minutos de inglês, eventualmente, vai demorar um certo tempo, alguns anos provavelmente, você vai se tornar fluente em inglês, o que não pode é você dar um gás, uma corrida de 100 metros rasos, parar e aí daqui a um tempo começar de novo, não, você tem que manter esse ritmo, então se você não está fazendo isso nos seus estudos de inglês, implementa isso hoje, começa todo dia a estudar um pouquinho e não para nunca, e vai parecer que às vezes você está indo meio devagar, mas você está aprendendo, se você está todo dia fazendo um pouquinho, você está todo dia aprendendo e daqui a um ano, você vai ver que você progrediu um monte e aí vai ter uns amigos seus que ficaram nos 100 metros raros, estuda um pouco para, estuda um pouco para e aí eles vão olhar para você e vão perguntar, nossa, como que você aprendeu tanto e talvez para você não vai parecer que você aprendeu tanto, mas eles vendo você vai aparecer e aí você vai dizer, eu estudei todo dia um pouquinho e deu certo, tá? Então espero que essa dica seja útil para os seus estudos e para terminar esse vídeo algumas coisas, se você gostou desse vídeo, você pode assinar o meu canal aqui no meu canal em algum lugar, acho que agora está aqui para baixo, mas o YouTube às vezes muda de lugar, tem uma bola escrito, um quadrado também escrito assinar, você clica ali para assinar o canal e se você quiser receber mais vídeos meus, você também pode se cadastrar na minha lista VIP, e a lista VIP é mais ou menos assim, é um grupo de pessoas que recebe meus vídeos, eu mando por e-mail, sempre que sai um vídeo novo eu mando e-mail avisando, então assim, se você quiser, não precisa vir aqui no YouTube ver se tem vídeo novo ou ir no Facebook ver se tem vídeo novo, você pode se cadastrar na lista VIP, vai ter um link ou aqui no vídeo mesmo, ou na descrição se você estiver vendo no YouTube, se você estiver vendo no Facebook, provavelmente aqui em cima na descrição do vídeo vai ter um link, em algum lugar tem um link para você se cadastrar na lista VIP, e aí como eu disse, cadastra na lista VIP, você vai receber todo o meu conteúdo, não só os vídeos, meus artigos, tudo que eu produzo na internet, eu aviso você diretamente na lista VIP, então é bem legal, se você não está cadastrado, cadastra lá que vale muito a pena, e é isso aí pessoal, a gente se vê então no próximo vídeo, um abraço e bons estudos e é igual uma maratona, não esquece disso, falou!